Fala tio Chico, beleza? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Midão. Tio Chico, eu tenho um ano de CB300F, não pretendo mudar agora, mas tenho o desejo de trocar mais para frente para uma moto maior. Peguei ela como primeira moto, já tenho um ano aí rodando, já estou com experiência. Vou passar aí mais uns 2, 3, 4 anos com ela, até conseguir folgar as contas, eu paguei ela à vista, mas consegui dar uma aliviada e tal, juntar mais uma grana. E queria saber um comparativo sobre a Dominar 400 e a GS310. Procurei aqui no YouTube e não achei nada sobre essas duas motos que estão ali perto, o próximo do preço, até a CB300F. A tabela FIP está bem perto da Dominar 400. O que você acha dessas duas motos aí? Eu gostaria também de ter mais vídeos de comparativos sobre algumas motos. Essas duas aí, eu não sei se elas se equivalem. É por isso que surgiu minha dúvida. Valeu. Isaac, elas não são equivalentes, tá? Dá para fazer uma comparação da CB300F com a Dominar 200. Porque a Dominar 200, ela tem a mesma potência de uma CB300F. A Dominar 400, ela não está na mesma categoria de uma CB300F. Elas não são equivalentes. A Dominar 400, ela tem 40 cavalos. E a Dominar 200 tem 24 cavalos. Assim como a CB300F, que tem 25, né? 24.9. Entendeu? Então elas são equivalentes. Entre a Dominar 200 e a CB300F, eu prefiro a CB300F. Ela é mais leve, ela é mais econômica. Mas, quando vai para o preço de uma Dominar 200, cara, a Dominar 200, ela é muito mais barata. Ela custa 20 e pouquinhos mil reais, enquanto a CB300F está quase 30. Então a CB300F, ela não vale muito a pena. Ela tem um índice maior de roubo, o seguro é mais caro. A Dominar 200 é muito mais interessante. Quando vai para a Dominar 400, cara, é muito mais moto, tá? É muito mais moto do que uma CB300F. Tá bom? A Dominar 400, você tem mais fôlego para viajar. Ela é mais pesada no trânsito. Na cidade é uma moto mais travada, mas, putz, é mais moto, cara. É bem mais moto. Então, se você quer uma comparação dessa, a Dominar 400F é melhor. Quando vai para uma G310GS, cara, aí você tem tudo... A G310GS é ótima. 34 cavalos. Mas é uma moto de manutenção bem cara, seguro bem caro e o preço de aquisição caro. A moto é boa? É ótima. É excelente. Mas tudo fica mais caro. Seguro, manutenção, tudo é mais caro. Então você tem que ponderar isso, tá? Mas dessas três, eu prefiro a Dominar 400F. Se fosse para eu ter uma escolha para rodar na cidade e viajar, Dominar 400F. Por causa do preço de aquisição, preço de seguro e o que ela me entrega. Gosto das três. Gosto das três. Já testei todas. Gosto delas mesmo. cada uma com sua especificidade, cada uma com suas vantagens e desvantagens, mas Dominar 400F, na minha opinião, é a melhor das três, se fosse uma escolha pessoal. E aí, só para fechar esse raciocínio, tem pessoas que eu coloco no título, eu faço um corte, coloco as três motos no título e coloco na capa. Aí os estúpidos de plantão, porque tem um monte de estúpido na internet, é o que mais tem hoje. A maioria é estúpida. Tio Chico, você está me ofendendo. Problema seu. Vestiu a carapuça, problema seu. Se ofenda. Porque aqui é assim, aqui a gente tem essa aqui, ó. Este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Então você, vestiu a carapuça, é porque você é idiota mesmo. É um sensível de zerda. E aí o que acontece? O caboclo lê, lê o título e fala, como é que compara essas motos? Tem nada a ver. Assiste o vídeo, desgraça. Assiste o vídeo. Porque a dúvida é legítima. As pessoas têm dúvida. A pessoa pode comparar uma carroça com a ninja. A carroça, quer dizer, a ninja, né, do Albertinho. Nosso querido Albertinho, cavalo doido aqui do canal. Que é uma carroça, quer dizer, pode querer trocar. Por exemplo, se um inscrito disser assim, Tio Chico, eu tenho um Del Rey 85. Eu quero trocar por um, pela ninja do Albertinho. A ninja 300 do Albertinho, cavalo doido do canal. Pô. E aí, faz uma comparação aí para saber se vale a pena ou não. Eu faço. Eu faço. Eu vou dizer que o Del Rey, se você tiver um revólver na cintura. Um litro de DREA. E tiver um maço de cigarro Plaza. Plaza? É Plaza? Vocês têm que me ajudar aí para saber qual é a marca de cigarro boa mesmo. Se tiver um cigarro Plaza. Derby. Derby que é melhor. Putz, Derby é show. Se tiver cigarro Derby. Um revólver na cintura. Um litro de DREA. Ou se tiver lá o burjãozinho lá do corote. Chapéu. Uma fiverrona assim. Meu irmão. Muito melhor um Del Rey. Se tiver um Del Rey em cima. 85. Todo bonitinho. Eu gosto muito do azul. Azul Del Rey. Aquele azul. O Del Rey lindão mesmo. Eu acho o Del Rey um carro lindo. E eu lembro que na minha época de infância. O Del Rey ele tinha aquele relógio digital em cima. Que era uma coisa... Briocarica. Isso nunca visto no Brasil antes. Era um carro de luxo. A gente quando era criança. Eu e meus primos. Minha tia Laí tinha um Del Rey. Gente, a gente enlouquecia vendo aquele relógio em cima. Gente, meu Deus do céu. Esse carro é praticamente uma super máquina. É um robô. Só em ter aquele relógio em cima. Era um negócio assim. Ah! Porque é relógio digital. Vocês tem a noção do que era nos anos 80? Ter um relógio digital no carro? Aquele painel lindo. Carro com acabamento espetacular. Então só você falar isso para um caboclo dos anos 80. Como eu. Forjado nos anos 80. Você falar de uma moto ninja 300. Do Albertinho. Cavalo doido. Eu vou, obviamente. Para onde é o rei. Então você jovem dinâmico. Que só lê o título e já deixa o comentário sem levo. Eu sou estúpido. Então leia. E assista. Leia o título e assista o vídeo. Para você entender o contexto. Do porquê da pergunta. De três motos diferentes. Para você entender. Por exemplo. Agora que eu dei o exemplo do Del Rey. Que é muito melhor do que a carroça velha ninja. Do Albertinho. Del Rey é bom demais. Você está doido? CHTzão, hein? Eita zoa. Com uma derby. Carteira de derby. Chapéu. Fivelão. 38 revolver na cintura. O Corota. O Dré, hein? Eita zoa. Se for sexta-feira ainda mais. Se for sexta-feira, eita nóis. É o Fábio que tá com o fomentão aí. Ai, ai, ai. A rua com fomentão, parece pôr. A conta no vermelho e as ligações separar. Combe sujo. Devendo mais que filionário. O moço não atende. A rua não se vê. Se enfiou em casa, parou banco não lhe vê. Combe sujo. 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 Comprou, não pagou Comprou, não pagou Comprou, não pagou Fufu Metol faltou É que tu desce, tem gol Aviso e ignorou Ficou ainda mais lascado E pro Fufu Metol chorou Fufu Metol faltou Fufu Metol faltou Fufu Metol faltou Fufu Metol Fufu Metol faltou Fufu Metol faltou Fufu Metol faltou Fufu Metol faltou